E o Vale Shop está aqui no Shopping de Companhia, a sua melhor opção na hora que bater aquela fome. Um cardápio variado com pratos executivos e alacate. Funciona de domingo a domingo e tem happy hour com o Shopping super gelado a partir das 16 horas e com música ao vivo. O estacionamento é próprio e com segurança. E fica aqui bem no centro de São José, no Shopping Centro, telefone 3922-7642. Shopping de Companhia, vem pra cá!